Vamos falar sobre o imediatismo da vida moderna, o mesmo que um comportamento progressivamente ansioso, desconectado das pessoas? Ou você ainda não se deu conta do quanto estamos apressados, elétricos, querendo fazer tudo logo? O imediatismo é esse é pra já de hoje, né? Um turbilhão de emoções, tudo tem que ser pra ontem, a entrega tem que ser feita daquele trabalho e as redes sociais esperam isso da gente, essa velocidade, esse corre-corre que a gente vive e isso atrapalha muito porque a gente deixa de viver na íntegra o que a gente deveria, né? A gente deixa de se programar pra fazer uma viagem, se programar pra entregar um trabalho porque tudo tem que ser pra ontem, então pra psicologia isso é prejudicial, por quê? Porque você deixa de vivenciar, você deixa de viver a essência, as coisas nobres que a gente tem pra viver, então por isso é prejudicial. Claro que às vezes a gente precisa ter um prazo, a gente precisa correr, mas nem sempre, porque quando fica sempre, fica que se torna prejudicial. Doutora, fala pra gente sobre as características do imediatista e quais são causas e consequências disso tudo. Ah, geralmente são pessoas ansiosas, né? Que querem essa entrega, que querem fazer tudo muito rápido, então elas acham que o descanso, que o lazer é perda de tempo, que estão deixando de produzir, então acabam pegando muitas vezes, né? Tendo uma estafa ou até doenças do trabalho como o burnout. Por quê? Porque acham que se ficarem em casa ou se descansarem, vão estar perdendo o tempo de produzir. Então isso é prejudicial, as pessoas têm que entender que até pra entrega de qualidade, a gente precisa ter um tempo, a gente precisa ter descanso, a gente precisa focar também em outras atividades da vida. Então por isso é importante prestar atenção no que a gente tá fazendo, ter um cuidado com o tempo necessário, pra que a gente não atropele as coisas, pra que a gente não viva esse turbilhão de coisas e acabe que não viva nada, que não fique nada de lembrança, porque é tudo tão corrido que a gente nem vive, né? Que a gente esquece. E nessa busca imediata por tudo que fazemos e falamos, vamos nos tornando inquietos, impacientes, apressados, desinteressados do hoje e focados apenas no amanhã. As pessoas ansiosas, né? Geralmente quando não conseguem ter aquilo no tempo certo, naquele tempo muito curto, elas acabam se frustrando. E isso é ruim, porque isso tem efeitos psicológicos, né? As pessoas começam a sofrer com isso e por isso as doenças, né? Os transtornos mentais. É natural que a gente queira essa velocidade. Quando a gente fala de produtos, de serviço, a gente realmente quer pedir algo na internet, quer que chegue logo, em tempo hábil. Mas quando a gente tá lidando com emoções, com o ser humano, isso é mais complicado, porque a gente, como eu tava falando, a gente precisa vivenciar certas situações. E os prazeres imediatos são bons, a gente usufrui, a gente tem aquele prazer naquele momento, mas a gente também precisa construir algo, a gente também precisa planejar pra isso ser bom na nossa vida, senão a gente acaba sendo superficial demais. O controle das redes sociais é muito importante. É muito importante administrar isso, né? O quanto de tecnologia você tá investindo, porque a tecnologia hoje demanda esse é pra já, esse tempo muito curto. Então, saber administrar, controlar a ansiedade, né? Reservar tempo pras situações, reservar tempo pras amizades, pra família. Isso é muito importante. Se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental, porque existe até um ditado, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você tá tão rápido e você não sabe o que você tá fazendo, ou pra onde você, né? Você está perdido justamente, então você vai parar em qualquer lugar. E isso não é o bacana. O ideal é que você saiba pra onde ir, saiba o que tá fazendo, pra ter uma entrega, pra viver, pra ser feliz, né? Pra ter algo construído.